Acabamos de assinar vários acordos, termos, onde nós estamos completando uma promessa que fizemos a todos os Estados brasileiros no que diz respeito à capacitação para o enfrentamento e o combate de crimes e lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro está na base de muitas das atuações de organizações criminosas. E, portanto, enfrentar a lavagem de dinheiro é de fundamental importância para as autoridades de segurança pública de todo o país. O detectar da lavagem de dinheiro pode ser muito mais simplificado e ter muito mais agilidade se nós tivermos equipamentos tecnológicos que permitam fazer esse trabalho com rapidez e segurança. É nessa perspectiva que os laboratórios de lavagem de dinheiro foram não só idealizados, mas foram acolhidos pelo Ministério da Justiça com uma política correta de combate à corrupção, de combate às organizações criminosas. E, claro, nós que num primeiro momento tínhamos, já em 2010, cerca de 13, é isso, 13 laboratórios entregues aos Estados-membros, optamos por ampliar profundamente essa situação. E tínhamos como meta que todos os Estados brasileiros, seja através do Ministério Público, seja através da Polícia Civil ou seja através dos dois, pudessem ter esses equipamentos que permitissem identificar a lavagem de dinheiro numa perspectiva de integração de política e de segurança pública. Hoje, então, nós completamos este nosso horizonte e essa nossa meta. Nós entregamos, a partir de agora, 43 laboratórios, firmando pacto com todos os Estados brasileiros. A partir de agora, todos os Estados brasileiros, sem exceção, têm laboratórios que vão permitir, através das ações dos seus órgãos de investigação, seja a Polícia Civil, seja o Ministério Público, apurar com rapidez e efetividade os crimes de lavagem de dinheiro. Então, portanto, agora todos os Estados brasileiros terão este equipamento e terão um pessoal capacitado para, com rapidez, apoiar as ações policiais de investigação nesse ponto, o que, a meu ver, qualifica um avanço inestimável para o enfrentamento do crime organizado. Em relação a outros detalhes, talvez o Dr. Paulo Abrão pudesse rapidamente fazer um briefing dos pontos centrais que caracterizam essa política do Ministério da Justiça. Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça determinou que nós investíssemos fortemente em capacitação de recursos humanos, em tecnologia e inteligência e em ampliação da cooperação jurídica internacional, na medida em que se trata de um crime de caráter transnacional. Então, nós saímos, a prestação de contas pública que, nesse momento, nós podemos realizar é a de mostrar um novo cenário de preparação institucional entregue para o Brasil. Nós saímos de um cenário onde, em 2010, no final de 2010, existiam 13 laboratórios e haviam sido investidos, historicamente, 4 milhões de reais nessas tecnologias. E chegamos agora a um novo cenário de 43 laboratórios, com mais 36 milhões de reais investidos, com 100% das nossas unidades federativas preparadas com essa mais moderna tecnologia, que permite, fundamentalmente, duas conquistas. Uma capacidade de análise de um grande volume de informações com celeridade, o que aperfeiçoa as investigações e o próprio sistema de justiça, e a qualificação probatória destas investigações, porque os relatórios que são gerados por essas modernas tecnologias são de alto grau de precisão, diminuindo significativamente erros humanos e aumentando, e isso é o que mais importa, as possibilidades concretas de diminuição da impunidade nas investigações de casos de corrupção em todo o Brasil. Nesses anos de funcionamento do laboratório, ele já apurou 1.808 casos e promoveu a identificação de recursos com indício de ilicitude na ordem de R$ 19,6 bilhões, o que já gerou para o país uma capacidade de bloqueio de ativos no exterior de 200 milhões de dólares e devidamente identificados e que, em permanente contato com as autoridades centrais desses outros países, estão aguardando as suas ações judiciais terem um trânsito injulgado no Brasil para que eles possam ser devidamente repatriados. E, por fim, lembrar que, como consequência desse investimento em tecnologia, nós tivemos as maiores repatriações da nossa história recente, como vocês puderam acompanhar nos outros anúncios que o ministro da Justiça fez, no caso do Banco Santos, no caso do TRT, no caso Propinoduto, na repatriação dos veículos da Bolívia, na repatriação dos quadros do Banco Santos que estavam no exterior, todos esses anúncios que, ao longo do tempo, o ministro pôde fazer. Esses são os dados reais. E, por último, informar que nós abrimos 21 novas propostas e negociações de acordos com outros países onde estão depositados a maioria dos recursos bloqueados nas ações de investigação contra a corrupção no Brasil. Muito obrigado, senhor ministro. Muito bom, senhores e senhoras, perguntas. Não, não havendo perguntas... Ministro, aqui, aqui, ministro. Eu vou ter que pedir desculpa aos colegas, ao senhor, mas eu preciso perguntar sobre outro tema. É imaginar. Ministro, lá no Estado, tanto agricultores no Rio Grande do Sul, tanto agricultores como o movimento indigenista, está responsabilizando o senhor pelo agravamento da situação do conflito lá no norte do Rio Grande do Sul. Gostaria que o senhor dissesse o que o senhor tem a dizer a respeito disso e que medidas o Ministério pretende tomar para tentar solucionar esse impasse lá no Rio Grande do Sul. Veja, eu acho que existe um radicalismo imenso nesse processo de conflito no Rio Grande do Sul. A postura que o Ministério da Justiça tem tomado diante dessa disputa tem sido a de busca da composição do conflito através da mediação. Quando o radicalismo é grande, ninguém quer sentar junto para mediar, quer impor o seu direito. De um lado, os indígenas, legitimamente, defendem que nós baixemos de imediato as portarias de demarcação. De outro lado, os produtores que serão atingidos por isso dizem que se houver essa situação, eles partirão para um confronto com os indígenas. Claro, a postura que o Ministério da Justiça tem tomado, que me parece a mais sensata, é buscar a mediação. Em alguns estados nós temos conseguido isso com êxito. Por exemplo, em Santa Catarina, eu e o governador Colombo estivemos juntos para discutir três áreas em conflitos. E estamos equacionando praticamente essas três áreas com ninguém abrindo mão de direitos, mas com situações de composição, de entendimento, há casos em que o Estado desapropriou terras para alojar indígenas provisoriamente até que se espere a decisão judicial, há casos em que o governo federal estuda uma indenização pela possível demarcação da terra, há casos em síntese que nós estamos sentando na mesa e compondo. Nessa mesma composição nós estamos andando a passos largos em Mato Grosso do Sul, com a fazenda Buriti, onde nós sentamos e dialogamos lado a lado e hoje, numa terra que o Tribunal Regional Federal disse que não é indígena, nós estamos dialogando com os proprietários para adquiri-la e, dentro do valor que estamos discutindo hoje, estamos em fase final, os contralaudos de avaliação chegaram agora, para que nós possamos fazer uma reserva indígena. Em alguns estados, todavia, tem havido alguma resistência para que nós sentemos a mesa para dialogar. O Estado do Rio Grande do Sul é um desses. Nós vínhamos tendo muita dificuldade de conseguir colocar na mesma mesa produtores indígenas. E nós dissemos, toda saída nossa, nós queremos forçar ao limite o entendimento, a paz e sem conflitos. Há cerca de um mês, aproximadamente, eu me reuni com lideranças indígenas do Rio Grande do Sul aqui e tirei que, após um estudo preliminar de algumas áreas do Rio Grande do Sul, Mato Preto, por exemplo, que é uma área bastante conflituosa, Passo Grande do Rio Forquilha, que é uma outra área bastante complexa, nós sentaríamos, eu proporia sentar numa mesa. E, pela primeira vez, os lideranças indígenas tinham aceito isto. Em Mato Preto, nós tínhamos avançado muito em diálogos com a Procuradoria da República. Estavam chegando ao entendimento, mas, infelizmente, algumas lideranças políticas do Estado e produtores disseram que não queriam esse entendimento, queriam brigar na justiça até o final. E brigar na justiça até o final significa arrastar a decisão por décadas. E o conflito está permanecendo. O que nós queremos é evitar o conflito. O que nós queremos é evitar situações onde, tomada a posição de um lado ou de outro, o conflito está colocado, como, infelizmente, hoje nós temos um conflito no sul da Bahia, em que as Forças Armadas foram obrigadas a intervir, a pedido do Governador do Estado, para que no sul da Bahia nós pudéssemos ter um mínimo de pacificação. Nós queremos fazer isto. Lamentavelmente, embora já estivesse programada uma ida minha para o Rio Grande do Sul, esta semana, a ideia era que estivéssemos lá quarta-feira, fazendo a mesa para três áreas, houve esse incidente no Rio Grande do Sul, em que duas pessoas foram violentamente assassinadas, e aqui nós nos solidarizamos com as suas famílias, porque isso é realmente inaceitável. Não é forma de luta essa em que pessoas pegam em armas de lado um ou de lado dois, de um lado ou de outro, para tentarem resolver este seu problema, indo pelas vias de fato. Acho, portanto, que o ideal é que nós façamos as mesas de diálogo. Eu vou insistir em que se faça as mesas de diálogo, porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que, assinando ou não assinando uma portaria, você resolve o problema. Isto é falso. Se, em alguns casos, eu assinar a portaria de demarcação sem construir um processo de pacificação, eu tenho a crise instalada imediatamente. Nós vimos casos, por exemplo, em que houve uma ordem judicial, ali na região de Erechim, a partir de uma proposta do Ministério Público, em que fazendeiros e produtores se armaram para evitar que a FUNAI fizesse a demarcação. E aí nós iniciamos também um processo de pacificação para que possamos chegar a uma saída. É que, infelizmente, nas situações de radicalização, as pessoas querem culpar quem quer mediar, porque querem ver o seu direito satisfeito. A postura do Ministério da Justiça não é de omissão, é, ao contrário, é de ação. É na ação da perspectiva da conciliação, da paz, da solução pacífica do conflito. Há, infelizmente, algumas pessoas, e devem ter suas razões, que pretendem ampliar o conflito, ou por razões eleitorais, ou por razões políticas, sejam lá quais forem, ou por razões que desconheço. Mas o Ministério da Justiça continua firme na perspectiva da pacificação e na busca do entendimento. Nós queremos uma mesa de diálogo respeitosa. Se, eventualmente, do diálogo, não se conseguir construir uma saída, e eu acho que é possível se conseguir construir uma saída, inclusive em Áries do Rio Grande do Sul, com o apoio do próprio Ministério Público, como estamos, em algumas regiões, dialogando fortemente, eu acho que, não sendo possível, aí sim, aí a decisão tem que ser colocada pela Justiça e todos perderão. Porque, sem sombra de dúvida, qualquer ato administrativo que seja baixado, ele dá para a Justiça, e nós teremos 7, 8, 10, 15, 20 anos se arrastando. Por exemplo, tivemos uma situação no sul da Bahia, em que, após 70 anos, o Supremo Tribunal Federal julgou a área como indígena, a área dos pataxó, rã, rã, rã. Ora, esperar isto é correto? Ampliar um conflito é correto? Não, nós queremos conciliar, e o Ministério da Justiça continua firme nesta ação. Não de, evidentemente, incendiar ou tomar posição de um dos lados do conflito, mas buscar garantir a Constituição dentro de uma situação de pacificação. Essa é a nossa postura, e tenho investido meu tempo pessoal nisso, tenho ido pessoalmente às mesmas de negociação, às vezes, pegando dias inteiros tentando conciliar, mas nem sempre algumas lideranças têm essa compreensão, seja lá por que razão for. Ministro, eu sou a Mariana da Folha. Eu queria perguntar sobre a questão dos haitianos. O governo federal tem sido cobrado também por uma falta de ação nesse sentido, e está sendo dito que está causando um conflito entre os estados. Qual a posição do governo e do Ministério da Justiça nesse sentido? E outra pergunta, a oposição já quer convocar o senhor e a ministra Ideli para prestar esclarecimento sobre esse caso no Congresso. O senhor iria? De haitianos? É. O máximo prazer, nunca me furtei, eu vou sempre ao Congresso, irei com grande prazer. Fui deputado oito anos e sempre fui muito bem recebido lá, toda vez que for. Estou à disposição, não vão nem me convocar. Se convidado for, lá estarei. Até porque é muito importante explicar certas situações. Primeiro nós temos que entender algumas coisas que são extremamente significativas. O problema da migração para o Brasil é um problema novo. Nós sempre tivemos situações inversas, onde os brasileiros queriam ir para outros países, onde brasileiros queriam morar no exterior. Então, os problemas que nós sempre historicamente tivemos eram problemas em que países não queriam aceitar brasileiros, havia todo um contexto diferenciado. Com o desenvolvimento econômico e social do Brasil, nos últimos anos, nós passamos a ter uma situação inversa. Nós passamos a ter uma situação em que não só brasileiros retornam, o que é natural, mas pessoas de outros países querem morar no Brasil. Então, nós temos hoje uma situação em que o governo está se debruçando sobre ela e que tenderá a ficar ainda mais acentuada nos próximos anos, que é a situação em que nós temos que modificar a nossa legislação, nosso estatuto do estrangeiro é antigo, nós temos que ter órgãos capacitados de política central para a migração. Nós tudo isso estamos trabalhando e estamos estudando. Mas há uma questão emergencial, que é a questão dos haitianos, que já tem ensejado muitos encontros nossos com o governo do Acre, já há mais de um ano, um ano e meio. Nós fizemos várias reuniões com o governo do Acre, desenvolvemos uma série de políticas, inclusive de diálogos diplomáticos com outros países, para buscar equacionar esse problema. Foram várias as medidas que nós tomamos, inclusive nós tínhamos um acordo de cooperação com o governo do Acre, para que nós pudéssemos ter políticas, inclusive aquele abrigo de Brasileia era um abrigo que nós estávamos acordando reformá-lo, inclusive ampliá-lo. Havia toda uma série de tratativas que haviam sido feitas com o governo do Acre, inclusive com a criação de um novo posto lá. Discutia-se até o lugar em que isso ia ser feito, para emissão mais rápida de carteiras. A Polícia Federal fez uma força-tarefa no Acre para regularizar as situações. São uma série de medidas tomadas ao longo do tempo. Nós baixamos normas para evitar que coiotes trouxessem as pessoas entrando lá pelo Acre. Fortalecemos e ampliamos, através do Itamaraty, o processo de obtenção de vistos em Porto Príncipe, para que as pessoas pudessem entrar regularmente, pudessem não necessariamente ir para o Acre, mas ir para o lugar que quisessem no Brasil, para que nós não tivéssemos aquela concentração lá. Uma série de medidas foram tomadas. Então, dizer que houve omissão, não se lembrar minimamente de que eu estive no local, inclusive, registrado pela imprensa, discutimos todas as medidas, fizemos mutirões. Uma série de medidas foram tomadas através desses tempos. O que aconteceu agora recentemente foi uma posição do governo do Acre, em que ele desativou o abrigo de Brasileia, a decisão do governo do Acre, unilateral. Ou seja, o que nós tínhamos conversado anteriormente era o de nós estarmos trabalhando, inclusive, a reforma do abrigo lá colocado, e, portanto, aí um deslocamento que houve de haitianos para alguns estados brasileiros, dentre os quais o Estado de São Paulo. Diante desse quadro que foi colocado, e tratando-se de uma questão que afeta vários ministérios, nós nos encontramos, fizemos reuniões técnicas, e ainda hoje teremos mais um encontro com vários ministérios para termos uma política em face desta nova realidade que foi criada a partir dessa decisão do governo do Acre. E ontem mesmo eu mantive um contato com o governador Geraldo Alckmin e com o prefeito Fernando Haddad, por via telefônica, e propus a eles uma reunião na segunda ou terça-feira aqui em Brasília, com o objetivo de, a partir destas análises que nós fizemos, uma vez que houve este novo quadro desenhado pela decisão do governo do Acre, que políticas o governo federal pode fazer em conjunto com os estados para buscar equacionar esse problema. Então, na segunda ou terça-feira, estou à espera de confirmação, a proposta original era que fosse na terça-feira às 10 horas, esperando o prefeito Fernando Haddad que poderá vir, o governador Geraldo Alckmin está tentando remanejar a sua agenda para ver a possibilidade de estar também na terça-feira às 10 horas. Se não for possível, encontraremos outro horário, porque isso é tido como prioridade. Em outras palavras, o governo federal tem atuado na questão dos haitianos já há muito tempo, vocês próprios deram várias matérias acerca disso, o que houve foi uma situação nova decorrente de uma decisão do governo do Acre e que exigirá agora que o governo federal, dialogando com os governos estaduais, não só de São Paulo, este é o primeiro, mas falaremos com todos os estados que poderão estar recebendo haitianos, para que possamos estabelecer uma estreita cooperação e uma política em relação a isso. Quero dizer que o Brasil sempre teve uma política bastante acolhedora, historicamente, na nossa tradição, a pessoas que vêm para cá. Nós não temos tido uma posição discriminatória, muito ao contrário, nós temos acolhido e buscado os inseridos no mercado de trabalho. E é essa a intervenção do governo federal. Nós queremos dialogar com os governos de estados para que possamos ter uma política conjunta e integrada a respeito. Sim, porque, veja, a posição do governo federal é a posição de diálogo com os estados para termos políticas conjuntas. Nós não temos como unilateralmente resolver esse problema, é absolutamente impossível. Acho que posturas unilaterais nesses casos acabam trazendo certos conflitos como esse que nós vimos recentemente entre autoridades do Acre e autoridades de São Paulo. A nossa ideia é compor e dialogar, tendo posturas que, obviamente, não fujam da tradição do Estado brasileiro. Oi. Sobre a morte do coronel Malhães, ontem a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou uma diligência para acompanhar pessoalmente as investigações no Rio e eles cobram a intervenção da Polícia Federal, no caso, e cobram, inclusive, uma intervenção pessoal do senhor também nesse caso. Como é que está essa negociação? No dia que houve a morte do coronel Malhães, o assassinato, eu, imediatamente, ao ser comunicado pelo presidente da Comissão da Verdade do Acontecimento, o doutor Pedro Dallari, eu entrei em contato imediatamente com o governador Pesão, do Rio de Janeiro, e também falei com o secretário Beltrani. E disse que a Polícia Federal estava à total disposição do governo do Rio de Janeiro para aquilo que fosse necessário. gesto contínuo, me comuniquei com o diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Dallari, para que entrasse em contato com a Secretaria de Segurança da Polícia do Rio de Janeiro, para que nós acompanhássemos essas investigações. Por que acompanhássemos? A competência originária para a investigação de crimes dessa natureza é da Polícia Estadual. Está certo? A Polícia Federal, somente se configurados alguns pressupostos, ela pode abrir o inquérito próprio nesse caso. Como este inquérito já estava em curso na Polícia do Rio de Janeiro, nós oferecemos o apoio e começamos a acompanhar pelos nossos órgãos de inteligência, pelos nossos delegados, inclusive os próprios delegados da Polícia Federal que trabalham na Comissão da Verdade também foram acompanhar, de maneira a que a Polícia Federal está rigorosamente acompanhando todos esses acontecimentos, embora a titularidade para a investigação, por determinação legal, é do Estado do Rio de Janeiro, que vem realizando normalmente o inquérito. Respondi ou não? Mas existe uma negociação nesse sentido? Não, não há negociação. Nós estamos apoiando no que for necessário e estamos acompanhando os trabalhos. É o que nos resta nesse caso a partir de um inquérito já aberto pela Polícia do Rio de Janeiro, que está fazendo as investigações. Ministro, sobre os laboratórios de lavagem de dinheiro, eu gostaria de saber quantas pessoas vão trabalhar nesses laboratórios, se essas pessoas vão ser concursadas, elas vão ser remanejadas de outras áreas? Nós já treinamos 3 mil pessoas, os Estados fornecem e nós treinamos. Já treinamos 3 mil pessoas, 6 mil pessoas. 6 mil além das que já estavam trabalhando? Não, no total. 6 mil no total. 6 mil pessoas foram capacitadas. E eu gostaria que o senhor, se possível, relembrasse os casos mais importantes que esses laboratórios eles já conseguiram avançar. Aí, Paulo, você tem, lembra aquela lista? Tem uma lista imensa. Nós podemos citar, em primeiro lugar, os trabalhos prévios no combate, no enfrentamento ao PCC em São Paulo. Toda a investigação em relação a esses recursos foram feitos dentro dos laboratórios. O caso do propinoduto, um escândalo que vocês acompanharam no Rio de Janeiro. O caso TRT, da construção do TRT do juiz Nicolau dos Santos. O caso, quem mais sabe, vamos lembrando, que passaram pelos laboratórios. A toda a repatriação dos veículos em relação à Bolívia foi um trabalho que foi feito pela rede de laboratórios a partir do uso dessas tecnologias. E aí, tem outros casos, enfim, a gente não pode ficar aqui dizendo explicitamente. Só podemos citar aqueles que já tiveram alguma divulgação explícita. Hoje, nós podemos dizer que todas as grandes operações que envolvem grande volume de informações passam necessariamente por dentro das estruturas dos laboratórios. Bem, veja, isso não podemos falar, são os homens policiais que estão apurando e utilizando a metodologia que acham que deve utilizar. Tem alguma novidade em relação a uma novidade? Eu tenho lido todo dia alguma coisa na imprensa como novidade. E, obviamente, da minha parte, eu não posso nada falar. O que mais? Ministro, aqui, por favor. Voltando para a questão dos haitianos, o senhor acha que o governo do Acre, como o governo de São Paulo está reclamando, o senhor acha que o governo do Acre devia ter avisado que estava mandando os haitianos para São Paulo? Que aquele número grande de ônibus estaria chegando em São Paulo? Veja, a postura do Ministério da Justiça é integrar e conciliar. A partir do momento que eu começar a emitir meu juízo de valor sobre o que um fez ou deixou de fazer, eu, obviamente, perco a capacidade de ser mediador e ser conciliador. É semelhante à questão dos indígenas que há pouco me eram perguntados. Ou seja, o Ministério quer fazer conciliar conflitos. Se eu ficar dizendo, lá do A, lá do B tem razão, lá do A, lá do B errou, eu, obviamente, perco a condição de mediação. E, no caso, eu acho que o governo federal tem esse papel, o papel de integrar, de conciliar e ter uma política comum entre os estados, evitando que entidades federativas entrem num conflito que, a meu juízo, não deveria ter existido. Tem. Com todos aqueles órgãos do governo que respondem sobre o assunto. Todos. A política sobre os haitianos, a partir desse novo quadro, porque, veja, até então nós estávamos seguindo uma direção. Qual era a direção que nós tínhamos? Nós estávamos trabalhando a questão de ter uma briga em Brasileia, estávamos botando controle de entrada no Acre, assistência social, saúde no Acre, inclusive em tramitação um convênio que foi, está com o governo do Acre para que seja assinado sobre isso. Quando o governo do Acre toma a posição de fechar o abrigo de Brasileia, levar haitianos para a sua capital e outras medidas, obviamente o governo federal tem que reanalisar essa situação. Nós estamos concentrando, porque, vejam, só para vocês entenderem bem, quando começa a situação dos haitianos, uma situação grave que estava colocada, o governo do Acre nos pediu apoio legitimamente e nós iniciamos um diálogo com o governo do Acre para resolver. Achávamos, realmente, porque os coiotes atuavam entrando por vários países e colocando, inclusive de uma maneira extorsiva, haitianos para a entrada do Acre. O que começou a ser correto? A primeira política que nós tivemos foi dar políticas sociais para as pessoas que estão lá no Acre. Então, nós fizemos um mutirão. O Paulo foi pessoalmente à Brasileia, ficou lá dez dias, não é, Paulo? Dez dias à Brasileia, coordenando as atividades, o Ministério do Trabalho está presente, o Ministério Federal está presente, o Ministério da Integração está presente, todos, nós fizemos uma série de políticas lá, está certo? E, ao mesmo tempo, nós tivemos uma política que era buscar, fazer com que os haitianos não entrassem através de coiotes pelo Acre. Então, nós, através de material de divulgação distribuído pelas nossas embaixadas, orientávamos os haitianos a obter vistos de entrada em Porto Príncipe. Porque, para o próprio haitiano, era melhor, seria mais barato pagar um avião do que pagar um coiote correndo riscos da forma que estava acontecendo. Nós começamos a ter, com o passar do tempo, muitos pedidos, mas muitos pedidos e vistos. Então, nós fizemos aí umas gestões com o Itamaraty, que foi bastante companheiro nisso, para ampliar nossa capacidade de obtenção em vistos, não só em Porto Príncipe, mas em outras capitais, como em Lima, etc., que os haitianos poderiam ter vistos para entrar no Brasil. Ao mesmo tempo que nós começamos, como havia um acúmulo muito forte no Acre, a pensar alternativas para abrigar haitianos que fossem, porventura, a outros estados. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social começou a pensar nesses abrigos, etc. E, depois de uma reunião com o gobernador Tião Viana, há cerca de dois meses atrás, acredito que eu fui aqui, um mês atrás, 40 dias, nós fizemos uma proposta de convênio, de matriz de responsabilidade, em que nós dividimos o que o governo federal entraria nessa questão e o que o governo do Acre entraria. Esse convênio, essa proposta de convênio, foi encaminhada à Secretaria de Direitos Humanos do Acre, ao secretário Nilson Mourão, para exame. Nós não tivemos uma resposta. Antes que isso se consumasse, houve uma decisão do governo do Acre, de desativar o abrigo de Basileia, de levar haitianos para a sua capital. E aí teve uma razão também que tem que ser entendida. Houve enchentes muito fortes, não havia... ficaram ilhadas, isoladas. Então, houve todo um contexto bastante delicado. Então, diante dessa decisão, o quadro se alterou. E o governo federal agora tem que se reposicionar com todos os seus órgãos para tratar desse assunto. Como é um assunto historicamente novo para o Brasil, o recebimento de imigrantes, nós não temos um órgão central que cuida de imigração, como alguns países que tradicionalmente sempre receberam. tem isso. Então, nós temos que reunir todos os ministérios. O Ministério da Justiça solicita que todos os ministérios, para que nós possamos, em cada área, encontrar essas políticas. Nós temos feito essas reuniões. Terei eu mesmo uma reunião ainda hoje. para, a partir desta reunião, iniciar um processo de diálogo com o governador-geral do Alckmin, com o prefeito Fernando Haddad e com outros governadores que têm recebido haitianos, para que possamos unificar uma política nacional a respeito. Os ministérios são o Ministério da Justiça, Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério da Integração Nacional. Pessoalmente, pessoalmente. Nós temos, ontem já teve uma reunião de vários técnicos. Secretaria-Geral da Presidência também? Secretaria de Direitos Humanos. Nós tivemos vários técnicos reunidos ontem, e agora nós teremos hoje uma reunião no plano ministerial, de alguns ministros, para que nós possamos, então, fazer uma avaliação desse novo quadro que foi criado, e iniciar esse diálogo, que me parece a única forma de termos uma política adequada sobre o assunto. E aí fazemos uma reunião, uma primeira reunião, com o governador Geraldo Alckmin, com o prefeito Fernando Haddad, segunda ou terça-feira, possivelmente terça-feira. O que você está no horizonte do governo criar esse órgão fundamental? No horizonte do governo está o que nós vamos discutir hoje, para que possamos ter uma política adequada para atender o problema. Como eu te disse, isso são teses que estão colocadas. Não há nenhuma posição do governo acerca disso. Claro, nós estamos preocupados com a situação emergencial que hoje são haitianos. Em relação à política futura que nós teremos, diz respeito à migração, isso terá que haver um aprofundamento no debate. Eu não posso dizer que há uma intenção do governo de criar, nem de não criar. Isso é um debate que terá que ser feito, não para resolver os haitianos, evidentemente. Se eu disser para vocês que eu vou criar um órgão para resolver o problema dos haitianos, eu estaria, evidentemente, fugindo de uma responsabilidade, que é a responsabilidade emergencial de atender a um problema. O que eu estou dizendo é que o Brasil precisa, para o futuro, ter uma nova e diferente política em relação à migração, porque a realidade mudou, você precisa ter outras políticas. E aí temos que pensar todos os assuntos que derivam disso. Mas a questão do órgão é uma alternativa que está sendo discutida? Não sei se ela é uma alternativa, porque nem começou a ser discutida. Eu sei que é uma tese que alguns defendem. Aqui, ministro, por favor. Sobre a Força Nacional, foi prorrogada novamente a estadia dela, a permanência dela no entorno aqui do DF. Essa prorrogação, que não é a primeira vez, existe um prazo, ela pode ficar indefinidamente, por quanto tempo? E se existe algum tipo de conversa com o governo de Goiás, para poder resolver esse problema, que se arrasta muito tempo? Houve uma solicitação já há muito tempo do governo de Goiás, para que nós pudéssemos apoiar a questão do entorno. E, obviamente, nós não nos furtamos a fazê-lo. A Força Nacional, ela existe para ter uma colaboração com os Estados, a partir de necessidades que sejam postas e comprovadas, evidentemente, por indicadores e por fatos objetivos. Nós não temos um prazo... As portarias são sempre feitas com um prazo determinado, mas, evidentemente, isso passa para uma avaliação conjunta entre o governo federal e os governos estaduais. Enquanto for necessário, obviamente, a Força Nacional continuará atuando sempre a pedido do governador. Essa permanência... É, no caso, também é Distrito Federal, não só a Goiás. Podemos dizer que é o local onde a Força Nacional permaneceu mais tempo, ou existe outro? Não, há outros lugares em que permanecem há bastante tempo também. Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos há bastante tempo lá, a Força Nacional, quase dois anos, especificamente numa UPP. Nós temos áreas de incidência ambiental em que a Força Nacional trabalha... São operações contínuas. Nós temos apoiado muito o IBAMA e as Forças Armadas em algumas operações relativas a crimes ambientais e até de prevenção. Nesses casos, eu acho que há mais de dois anos, inclusive, nós temos... Há muito tempo nós temos deixado a Força Nacional atuando lá. Aqui no entorno tem uma peculiaridade que nós estamos... Quer falar aqui? Aqui no entorno nós temos uma peculiaridade. Estamos no estado de Goiás com a polícia judiciária. Então, há um trabalho de inteligência sendo feito e a necessidade do ostensivo onde ele é colocado, em conjunto. Os senhores têm noticiado aí pela imprensa, na notícia, sobre prisões em Goiás, feita pela Força Nacional, de algumas organizações criminosas, enfim, com apoio aí, inclusive, da Polícia Federal, que tem nos ajudado nessas investigações. Então, há necessidade de prorrogar para que o ostensivo esteja à disposição também. Última, gente. Pode ser? Não? Ministro, eu só queria... Eu tenho a reunião agora sobre o Etiano. Está esperando. Aproveitando que o diretor da Polícia Federal está aqui, como é que o Ministério está lidando com as paralisações a cada semana dos agentes e escrivães da Polícia Federal? Veja, cada um deve se posicionar como acho que deve se posicionar diante dos fatos que, obviamente, se colocam diante de si. Manifestações são, acredito eu, absolutamente legítimas, desde que elas não qualifiquem abuso de direito. Vi recentemente uma entrevista do presidente da FENAPEF, em que ele falava que policiais federais poderiam vazar dados sigilosos de inquérito. Acho isto inaceitável. Absolutamente inaceitável. E pode-se ter certeza que, sempre que for detectada alguma situação, dessa natureza, o Ministério da Justiça intervirá para evitar que a lei seja violentada. O mesmo Ministério da Justiça que garante a autonomia da Polícia Federal é o mesmo Ministério da Justiça que exige que a lei seja respeitada. E, portanto, não haverá interesse corporativo que possa se sobrepor à lei e que possa se sobrepor ao interesse da sociedade. Então, essa é uma afirmação que o Ministério da Justiça faz. A Polícia Federal tem toda a autonomia para fazer as suas investigações. Vocês jamais verão o Ministério da Justiça intervindo em investigações que sejam feitas de acordo com a lei. Agora, com situações abusivas, com situações ilícitas, por óbvio, nós teremos que aplicar a lei. Veja, eu não acredito. Em primeiro lugar, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, muito clara, do ministro Gilmar Mendes, e recentemente respaldada também por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que foi tomada no caso da prisão do policial Prisco, em que se afirma a ilegalidade e a inconscionalidade de greves das polícias militares e também das polícias civis, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque entendeu o Supremo Tribunal Federal que os órgãos armados, mesmo na autoridade civil, não poderiam legalmente fazer greve, porque se aplicaria por analogia a mesma regra dos militares nesse caso. Essa é a decisão do ministro Gilmar Mendes e a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive cita várias decisões jurisprudenciais anteriores. Então, isso é a decisão do Supremo, o Supremo é quem diz a lei. Por esta razão, que é uma razão legal, e pela razão de que eu não acredito que policiais que juram respeitar a Constituição e defender a sociedade queiram expor o seu país a uma situação inaceitável no mundo, eu não creio que policiais façam greve no período da Copa do Mundo. Sinceramente, não creio e, portanto, acho que é legítimo que apresentem suas reivindicações. corporativas, que sentem nas mesas, que façam suas manifestações. Agora, a lei tem que ser respeitada e a sociedade brasileira e o nosso país também tem que ser respeitados acima de tudo. Eu já estou esperando, só rapidinho. Por favor, pode ir. É uma dúvida bem simples. Às vezes, o Ministério da Justiça vai da toga a tanga. Eu falei, decisões judiciais da FUNAI, passei pelo haitianos, derivei sobre lavagem de dinheiro. É uma dúvida sobre os laboratórios. Rapidinho, esses valores aqui. Alguém perguntou sobre os laboratórios. Enfim, só para esclarecer. Foram vários, dessas investigações, foram vários montantes que, ao longo do tempo, foram bloqueados. Eles são ou repatriados ou desbloqueados ao longo do tempo, caso haja uma decisão dizendo que não se confirmava a origem lista desse recurso. O que se pode dizer hoje é que existem 200 milhões de dólares efetivamente bloqueados e que, ao longo da nossa história, nós já conseguimos repatriar em torno de 16,5 milhões de dólares. Milhões de dólares. Sendo que desse montante, metade agora, nesses últimos três anos. Só mais umas questões sobre índios no Rio Grande do Sul. O governador sugeriu que o Ministério fixe um grupo de trabalho para mediação dos conflitos no Estado. O Ministério estuda isso? Não, já estamos fazendo isso. Um grupo fixo? Olha, veja. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é que, até agora, não havia disposição. Não tinha havido disposição. Eu estive duas vezes no Rio Grande do Sul conversando separadamente com produtores e com indígenas. Lideranças indígenas. Eles se recusavam a sentar na mesma mesa. Se recusavam a sentar na mesma mesa. Quer dizer, é difícil mediar com as pessoas separadas. Quer dizer, é muito difícil. Eu senti, todavia, no último mês, diante do sucesso das mesas de diálogo de Santa Catarina, possivelmente, já uma mudança de postura. Eu vi que algumas lideranças queriam, efetivamente, sentar em torno das mesas. E havia um pedido de alguns produtores e alguns indígenas que nós pegássemos área por área, só com os representantes das áreas, para nós dialogarmos, como fizemos em Santa Catarina. Claro. Eu achei isso excelente e tinha marcado uma ida minha. Eu tive que adiá-la por força da greve da Bahia. No dia que estourou a greve, naquele período, eu tive que adiá-la. E passei para que fosse a semana que vem a minha ida. Minha ideia era ir na quarta-feira lá. Aí houve este incidente. Claro. Da parte do Ministério da Justiça, uma mesa permanente e fixa de mediação é tudo o que nós queremos. Veja, desde que exista concordância do governo do Estado, e eu sei que há, porque o governador Tarso é favorável à política de mediação, eu acho que esse é o único caminho que tem a ser seguido. Eu acho engraçado, quando eu tenho líderes que falam, o Ministério da Justiça está omisso. Mas omisso no quê? Um lado fala que eu tenho que baixar já a portaria de marcação, o outro fala que eu tenho que imediatamente arquivar o processo e não baixar a portaria. É omisso no quê? Nós não somos omissos. Estar buscando a pacificação e a negociação, negociação não, mas o diálogo na perspectiva de mediação não é omissão, é a ação. O que nós queremos é a ação que possa permitir, em uma situação de pacificação, garantir direitos indígenas, garantir direitos proprietários. É isso que eu acho, ou seja, uma mesa fixa de mediação é o único caminho possível para que eu possa não ter violência, não ter mortes, não arrastar decisões a anos no Judiciário. É a postura do Ministério da Justiça. Pretendo. A ideia é ir na quarta-feira. Eu não sei, diante desses novos fatos, eu conversei com o governador Tarso antes de ontem, segunda-feira, nós vamos redefinir a data no momento, porque eu tenho que ir no momento em que as pessoas queiram sentar juntas. Não adianta eu falar uma mesa de mediação e as partes falarem, eu não sento com ele, eu não sento com um. Nós tivemos, inclusive, um caso que me chamou muita atenção, um caso que eu não vou nem mencionar, em que nós estávamos muito próximos no Rio Grande do Sul, um encontro, e algumas lideranças políticas começaram a agir para que não se fizesse o acordo, quando os proprietários lá queriam o acordo. Porque aí começam a entrar interesses políticos eleitorais. A impressão que dá é que tem certas pessoas que acham que, acirrando o conflito, passam a ter uma situação melhor do ponto de vista de, sei lá do que, político. Eu não consigo entender. O que me parece razoável é chamar a atenção que o conflito indígena no país, ele se resolve da melhor forma através da mediação. Eu não quero que ninguém abra mão dos seus direitos, mas que se sente na mesa, como nós estamos fazendo em alguns estados, para tentar um caminho pacífico. Nem que seja, vamos esperar pacificamente uma decisão judicial? Vamos. O que nós fazemos provisoriamente até lá? Fazemos isto. Dá para compor? Dá para pagar uma indenização para proprietários? É possível? Legalmente é viável? Dá para fazer? Vamos fazer. De onde saiu o dinheiro? O governo do estado entra? A União entra? Entramos juntos? É possível você ter uma situação de aceitar um laudo diferente daquele que está colocado para a portaria? É possível? Vamos discutir? Vamos dialogar? Isso satisfaz indígenas? Satisfaz proprietários? É isto. Quando você não consegue mediar... Aliás, em todo o mundo, hoje, há uma técnica da mediação para conflitos. Se prefere a mediação no mundo inteiro à decisão judicial. No Brasil, há mais razões para ainda. Num sistema como o nosso, que demora décadas para tomar uma decisão, eu dizer, não, dá para baixar da portaria. Se eu dou, por exemplo, na área X, eu baixo a portaria, vai ter 200 ações judiciais para anular. Se eu falo, está arquivado o processo, vai ter 200 ações, dizendo que o Ministério da Justiça prevaricou porque não demarcou a área indígena. Ou seja, não há saída, em tempo curto e razoável, através da judicialização. Qual é a alternativa que eu tenho que tentar, ao limite, para pacificar, que é o meu dever como Ministro da Justiça? A mediação. É o que eu estou tentando, mas não é fácil. Nem colocar assinar a portaria, não vai ser assinado. Nem não assiná-la. Veja, assinar a portaria não soluciona, e arquivar o processo de demarcação também não soluciona. Porque os dois lados entrarão na Justiça e continuarem um conflito. É esse o problema. Eu tenho que sentar e tentar, antes de eu tomar uma decisão, que é assinar a portaria, não assinar a portaria, ou antes de tomar essa decisão, eu tenho que tentar ao limite. Por quê? Porque senão o conflito se defraga. Agora, eu vou dar um exemplo a você, no Mato Grosso do Sul, Fazenda Buriti. Houve a portaria de demarcação. Os proprietários foram à Justiça. O Tribunal Regional Federal anulou a portaria, dizendo que a portaria, que a terra não devia ser demarcada como terra indígena. O proprietário pediu a reintegração de posse. A Polícia Federal foi executar a reintegração de posse. Os indígenas diziam, nós não reconhecemos essa decisão, porque há recursos no tribunal. E o tribunal vai demorar quatro, cinco anos. O juiz deu a reintegração de posse. A Polícia Federal foi executar, houve um conflito e morreu indígena. É esse o caminho que você quer? Será que é esse o caminho ideal? Me parece que não. Eu tenho que evitar, ao máximo, que situações desse tipo aconteçam. Eu jamais pecarei pela omissão, mas também não pecarei jamais pelo desejo de não ter tentado, ao último limite, uma conciliação. É o que eu quero fazer no Rio Grande do Sul e com todas as áreas indígenas em conflito. Santa Carina está acontecendo, quer dizer, pode ser aqui de Lisandre, alguma coisa, mas está avançando. As pessoas estão juntas na mesa. Nós terminamos a última reunião em Santa Carina com o aplauso dos dois lados. Pela primeira vez eu vi isso. Será que não é possível conseguir isso no Rio Grande do Sul? Será que as lideranças políticas não podem nos ajudar a buscar a conciliação, ao invés de ficar dizendo, os índios não podem ter terras, e as lideranças indígenas dizendo, os proprietários têm que sair imediatamente? Será que não é possível buscar um entendimento? Essa é a postura do Ministério. Essa é a postura do Ministério. Isso também é e a postura do Ministério. Ou seja, você deve ter tudo mais comprado. arra